Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, manos, eu terminei todas as challenges de nível. Como vocês sabem, esse jogo não tem mais o modo Prestige. E eu vou dar minha opinião sobre isso agorinha. Mas eu queria só mostrar pra vocês aqui. Aí, o que acontece? Quando você chega no nível 155, você libera... Cada nível você tem uma challenge diferente, certo? Que é isso aqui, ó. São 100 challenges, são 100 níveis. E eu completei todas elas. E, cara, o que acontece é basicamente nada. Por incrível que pareça, não acontece nada. Pelo menos por enquanto. Pelo que eu entendi, vai ter algum tipo de emblema que mexe, né? Aqueles emblema animado. Eu acho que isso vai acontecer no início da próxima season. Eu não sei como que isso vai funcionar. Eu acho que tinha que ter alguma coisa que fica do lado do seu nível. Igual eram os Prestige, sabe? Ou se não, alguma coisa diferente no calling card ou no seu próprio emblema. Alguma coisa pra identificar que você fez todos os níveis, né? Porque, assim, isso aqui, querendo ou não, é uma substituição do sistema de Prestige. E, cara, o sistema de Prestige, a função dele era justamente você mostrar o tanto que você dedicou no jogo, certo? Você tinha lá o Prestige Master, por exemplo. A galera via lá e falava, nossa, esse cara é Prestige Master. Esse cara já jogou tanto tempo. Esse cara manja, ele sabe o que ele tá fazendo. E, cara, se nesse jogo aqui não tiver nada desse tipo, eu acho que vai ser um retrocesso muito grande. Muito grande mesmo. Porque, tá, tudo bem, você quer trocar o sistema, você quer fazer um sistema sazonal, né? Sistema de seasons. E, cara, eu sou totalmente a favor disso. Acho que tem que ter mudança, sim. Mas eu não acho que você pode também abandonar completamente os jogadores mais dedicados, né? Coisa que eles estão fazendo bastante nesse jogo aqui. Eu vou dar um pouco mais de opinião sobre algumas coisas que estão acontecendo. Mas, cara, resumindo, não acontece nada. Eu não acho que vale a pena, pelo menos por enquanto, né? Porque eu não tenho noção do que vai acontecer ou não. Eles não foram claros. E tem chance de ser uma coisa muito cagada. Também tem chance de ser uma coisa muito foda. Não sei. Eu vou botar uma gameplayzinha de fundo agora. E aí, quero conversar algumas coisas com vocês que tá acontecendo aí. Que, cara, me deixaram extremamente decepcionado. E eu acho que precisa ser falado. Então, é isso aí. Semana que vem, terça-feira, vai lançar a Season 1, certo? E alguns YouTubers lá dos Estados Unidos foram chamados pra ir no estúdio pra testar os mapas, essas paradas, né? Coisa que acontece sempre. E o que que acontece? Um desses YouTubers, que é o Swag, um cara que joga pra caramba. Ele é um dos top aí em questão de gameplay. Ele é Pub Stomper, né? Pub Stomper é aquele cara que gosta de regaçar os outros e posta vídeo só regaçando. Só Nuke. É só Nuke atrás de Nuke. E aí, esse cara teve a oportunidade de conversar com o Joe Seacott, que é o chefe do multiplayer, basicamente. É a cabeça do multiplayer. E ele fez várias perguntas pra esse cara. Eu tenho quase certeza que vocês já viram alguma coisa sobre isso aí, né? Mas, cara, as principais perguntas que ele fez e coisas que eu acho que tem que ser debatidas aqui, foram a principal pra mim, o minimapa. Ele perguntou sobre o minimapa. E o Joe Seacott falou que não vai mudar o minimapa. Que o minimapa tá do jeito que eles querem, que é o design que eles fizeram pro jogo. E as palavras que ele usou foi o seguinte. A gente não quer que os players sejam caçados. Mano, meu Deus do céu. Caçados, velho. Quem que tá caçando o player, velho? Pelo amor de Deus, cara. Que coisa ridícula. E aí, basicamente, o que acontece? Não vão mudar o minimapa. Pelo menos, né? Agora. Cara, porque, tipo assim, a comunidade inteira ficou putaça com isso. Todo lugar que você for. Se você for no Reddit, se você for no Twitter, se você for no YouTube, tudo que tá falando sobre isso, todo mundo tá putaço nos comentários, assim. Todo mundo falando que não gostou. E, cara, realmente, o jogo não tá bom dessa forma. E eles tão com orgulho, eles não querem mudar o jogo. Então, tem esse lance do minimapa. Tem o lance do Ghost. Eles, basicamente, não vão mudar o Ghost. Ele falou que o Ghost sempre foi assim nos Modern Warfare. Forte pra caralho. Ou seja, vai continuar os campers do mesmo jeito. Porque é com minimapa, com Ghost, desse jeito. Não tem outra solução pra questão dos campers. Ele perguntou do skill-based matchmaking. Ele falou que não pode falar sobre isso. Ou seja, esse aqui também não acho que vai mudar. Mas, cara, basicamente, a gente tava esperando aí uma série de mudanças no jogo. Nesse quesito de design, né? Mudanças que vão meio que parar de favorecer os campers. Ou, se não, pelo menos equilibrar, né? Porque esse jogo, ele foi construído pros campers, certo? E os campers, no caso, não é exatamente os campers em si. Mas são os novos players. Esse jogo inteiro, ele foi construído pros novos players. O design dos mapas todo foi feito assim. Os próprios desenvolvedores, eles deram uma entrevista uns meses antes de lançar o jogo. Eles falaram muito, eles enfatizaram isso. Que eles não querem que os novos players entrem no jogo e se sintam mal e sejam regaçados, entendeu? E, cara, se você for pegar o design do jogo inteiro, os mapas, o minimapa, o Ghost, forte pra caramba. O time to kill baixo. Tem uma série de outros fatores. E, tipo assim, todos os fatores, eles favorecem os players novos e prejudicam os players antigos. Player antigo ainda consegue jogar bem, mas não é da mesma forma igual nos outros Codes, infelizmente. E, cara, isso é tão óbvio. Só de você olhar o sistema de killstreaks. Os killstreaks do jogo, por mais que eles sejam fortes, eles não resetam. Por que vocês acham que eles não resetam? Todos os últimos Codes, os killstreaks resetam. Então, assim, isso aqui é uma medida justamente pra nerfar os players bons. Porque eles não querem players bons regaçando os players ruins, entendeu? E, cara, eu fico tão triste com isso aqui. Porque esse Cod, ele tem, tipo assim, nos quesitos gráficos, gameplay, jogabilidade, som das armas, ele é o melhor dos últimos anos. Ele é o melhor dessa geração. Então, assim, o potencial que esse jogo tinha é insano, cara. Que tem ainda, né? É insano. Esse jogo tem potencial de ser um dos melhores da franquia. Se você for olhar a gameplay, os sons, gráficos, as armas, a, tipo assim, a customização que você pode fazer no jogo é altíssima. Então, assim, esse jogo tinha tudo pra ser incrível. Mas, infelizmente, né? Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu lá no WW2. Eu não sei qual vai ser o desfecho disso, mas pra quem não tá lembrado, no WW2 ele teve um início muito ruim. Ele teve um início muito ruim. Porque ele era um jogo lento. A galera não tava curtindo. E o chefe do WW2, o chefe do multiplayer, ele não queria fazer as mudanças. Até que chegou um ponto que todo mundo abandonou o jogo. Todo mundo saiu do jogo. Morreu o jogo. E aí, esse cara foi demitido, entre aspas, né? Ele saiu, mas, né? Meio óbvio. Depois que esse cara saiu, o jogo mudou completamente. Eles deixaram o jogo bem mais rápido. Ficou muito melhor. Só que ninguém tinha mais interesse no jogo, porque morreu o hype. Então, assim, cara, eu realmente espero que aconteça algum tipo de mudança aqui. Porque esse jogo tem potencial pra ser muito bom. Mas do jeito que ele tá agora, na situação atual, eu não acho que ele vai durar o ano inteiro, certo? Eu não acho que as pessoas vão aguentar. Porque, cara, tem mapa que não dá pra você jogar. É muito camper, muito camper. E a galera que gosta de ruxar, que querendo ou não, sempre foi maioria, tá sendo muito prejudicada nesse jogo. Não tem como você sair ruxando, assim, e tal. Você fica em muita desvantagem. Então, gente, infelizmente, essa é a situação atual. A gente não tem previsão pra nenhum tipo de mudança. Sinceramente, eu não sei se vai vir algum tipo de mudança. Eu acho que, assim, a gente tem que tentar adaptar um pouco, né? Mas tem coisa que não dá pra aguentar. Muita gente já tá saindo do jogo por causa dos campers. E, infelizmente, é isso que tá acontecendo, sabe? Mas, comenta aí pra mim o que vocês acham disso tudo aí. Vocês estão gostando do jogo ou não? Se vocês estão decepcionados, porque não vai ter nenhum tipo de mudança, pelo menos por enquanto. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like. Não se esquece de se inscrever. E é nóis. Valeu. Falou. E fui.